Explode o funk original Comecinho, comecinho Henrique de Ferraz Henrique DJ Henrique de Ferraz Henrique Mais um beat automotivo Henrique de Ferraz que lança Henrique de Ferraz Tá lançando um novo hit Hitman no bailão E elas tão naquele pique Fumbeck elas vão resistir Tomo Jack elas vão resistir Passou sarrando no nego Passou sarrando no Henrique Tomo Jack elas vão resistir Fumbeck elas vão resistir Passou sarrando no nego Passou sarrando no Henrique Tomo Jack elas vão resistir Fumbeck elas vão resistir Passou sarrando no nego Passou sarrando no Henrique Passou sarrando no nego, passou sarrando no Henrique Passou sarrando no nego, passou sarrando no Henrique Vai putinha, safadinha, empinando essa porra Vai putinha, safadinha, vai jogando essa porra Comecinho, comecinho Henrique de Ferraz Henrique, 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 Henrique DJ Henrique de Ferraz Henrique, Henrique, Henrique Mais um beat automotivo, Henrique de Ferraz que lança O Henrique de Ferraz tá lançando um novo hit Hitman no bailão e elas tão naquele pique Fumbeck elas vão resistir, tombeck elas vão resistir Passou sarrando no nego, passou sarrando no Henrique Tombeck elas vão resistir, tombeck elas vão resistir Passou sarrando no nego, passou sarrando no Henrique Tombeck elas vão resistir, tombeck elas vão resistir Passou sarrando no nego, passou sarrando no Henrique Vai putinha, sapadinha, empinando essa porra Vai putinha, sapadinha, vai jogando essa porra Vai putinha, sapadinha, vai putinha, sapadinha É o Coringa Plus original, mais bola do YouTube daquele jeito Vai putinha, sapadinha, vai putinha, sapadinha Vai putinha, sapadinha, vai jogando essa porra